É isso mesmo que você viu na tela. A imigração não vai parar, filhão. Muitas pessoas mandando mensagem, falando, filhão, participei do aulão e você mostra as projeções do governo canadense. Será que realmente vale a pena? Dá tempo de eu começar o meu Projeto Canadá hoje? E outras pessoas já estão com o Projeto Canadá em andamento, já estão construindo o tripé. Será, filhão, que vai parar a imigração? E nesse vídeo eu quero te mostrar com dados oficiais, tá, galera? Muito importante você entender isso aqui. Não é nada da minha cachola, nada da minha cabeça. Eu vou te trazer dados oficiais de autoridades e de fontes que realmente afirmam e mostram que a imigração vai continuar. Até 2032, todo o crescimento vai depender dos imigrantes. E a imigração vai se estabilizar em... Vou falar pra você durante esse vídeo aqui, informação oficial, beleza? Quer saber tudo sobre como ir morar e trabalhar no Canadá? Bora lá, vem comigo, filhão. Fala, filhão, fala, filhona. Seja bem-vindo ao Cara da Brasil. Aqui eu ensino pessoas comuns como eu e como você a chegar no Canadá contratadas com uma oferta de trabalho. Quero começar dando alguns recados importantes aqui, tá? Dia 7, vou até compartilhar a tela aqui com vocês. Isso aqui, filhão, quero mostrar isso aqui pra vocês. Agora, dia 7 e dia 8 de dezembro, terão entrevistas de emprego no Brasil. É isso mesmo. As inscrições já se encerraram. Tá aqui, promoção encerrada. Esse aqui é um evento 100% gratuito que nós divulgamos, né? Que é um evento de recrutamento do Quebec que vai estar acontecendo em Camaçari, na Bahia. Eles vieram aqui nesse ano de 2024, no início do ano, e foram mais de 100 pessoas contratadas. Nós fizemos um vídeo com a Elisa, que é representante do Quebec Intet, uma pessoa que trabalha na missão de recrutamento, e ela passou essas informações pra gente. Agora estão retornando aqui na Bahia, tá? pra buscar trabalhadores qualificados. Essas foram as vagas que eles estão vindo buscar. Mecânico industrial, operador de máquinas, soldador, mecânico de veículo pesado, mecânico de máquina industrial, operador de brindador, montador, trabalhador de produção. Foi cancelada essas exposições aqui, tá? Vão ter alguns ajustes pra frente, vou explicar pra vocês em uma outra oportunidade. E pintou. Então, pessoal, isso aqui é uma prova clara, inicial, que a imigração vai continuar. Então, se você quer realmente construir um futuro lá no Canadá, prepare-se, porque as oportunidades não irão parar de acontecer. E eu vou falar pra você, sim, com muita transparência, eu vou voltar aqui pra tela aqui, ó. O momento, gente, é do trabalhador. Acredite nisso. Eu cheguei ao Canadá em 2019. Desde essa data, eu comecei a levar essa nova via pras pessoas conseguirem chegar no Canadá. Muitas pessoas não acreditavam que isso iria acontecer, e eu sempre bati nessa tecla. Gente, preparem-se, porque se você tem as habilidades que o Canadá necessita pra movimentar a economia, profissões em demanda, isso vai ser uma tendência nos próximos anos. E o que aconteceu? Ano após ano, isso foi ficando mais claro, né? Até quem não acreditava nessa possibilidade, até quem não divulgava essa opção, a própria pessoa começou a receber mensagem de alguém falando, consegui uma oferta de trabalho. Pessoas com 25, 35, 40, 50, 55 anos de idade. Eu tive o prazer, esse ano de 2024, de receber um seguidor do cara da Brasil, lá em Moncton, que chegou com 54 anos de idade, com oferta de trabalho, já aplicou pra residência, está aguardando. Entrou como seguidor e já se tornou amigo, né? Ele e a esposa e o filho. Então, assim, é uma coisa que está acontecendo, é real. Mas você precisa entender, mais uma vez, o mercado de trabalho e ficar de olho nas mudanças que estão acontecendo. Então, deixa eu só voltar aqui na tela aqui. E em relação a esse evento de recrutamento, eu quero dar um recado pra você. Presta bastante atenção nisso aqui, tá? Se você foi convocado para uma entrevista de emprego, agora, pra esse evento que vai acontecer, dia 7 e dia 8 de dezembro, você vai chamar a gente lá no Instagram. Lá no Instagram, né? Arroba Canada Brasil Underline. Você vai me chamar, vai enviar um print, você foi convidado, e nós vamos te adicionar em um grupo de WhatsApp pra você fazer network com outras pessoas que já estão também nessa empreitada, nessa missão aí. E a gente quer também oferecer pra vocês um aulão, tá? Pra orientar e dar dicas essenciais de como você deve se comportar nessa entrevista, o que você deve falar, um preparatório pra entrevista. Esse evento vai ser 100% gratuito pra todos vocês que receberam esse convite. Então, não deixe de enviar o direct lá, que você vai ser informado do evento dentro do grupo, vai ser uma chamada no Zoom, nós vamos estar tete a tete, porque realmente a nossa missão é preparar os brasileiros pra deixar de ser pessoas comuns, pessoas normais, e se tornarem os candidatos ideais. E acredite, uma coisinha que você aprende ali pode mudar o jogo, pode fazer a diferença na sua entrevista de emprego. A gente vem acompanhando centenas de pessoas, e a gente vem mapeando tudo isso, e estudando, né? A Claudinha, ela é especialista em desenvolvimento de trabalhadores, né? Ela trabalhou muitos anos nessa área e treinando equipes. Ela é graduada nessa área de gestão também. Então, vai ser muito bacana, e eu acredito que realmente vai fazer diferença na sua vida aí, nesse evento aí, pra você conseguir a sua oferta de trabalho. Então, chama lá no Instagram, e envia pra gente uma mensagem com o print da sua vaga, que vamos conectar vocês. Beleza? Maravilha? Tô de bola. E se você que não segue a gente lá no Instagram também, já aproveita aí pra seguir a gente, cara da Brasil, underline. Só você bater lá na lupinha, você vai ver essa minha latinha aqui, ok? Continuando aqui, então, já falamos aqui sobre o evento que vai ter agora no Brasil, tá? Dia 7, 8 de dezembro. Mais uma vez, não adianta entrar no site lá, eu acabei de conferir, não tem como inscrever-se mais, mas fiquem atentos, porque os eventos não param de acontecer. Esse ano de 2024, nós tivemos, olha só, tivemos feiras de recrutamento da província de Nilfauleiro, já tem uma pessoa chegando lá agora, que eu quero encontrar com ela, talvez em janeiro, tá? Tivemos o evento aí de empresa do Atlântico Canadense, que veio ao Brasil duas vezes esse ano, e dezenas de pessoas conseguiram uma oferta de trabalho. Tivemos feira da província de Príncipe Eduardo, tá? Vieram também, fizeram feira online, tanto o Príncipe Eduardo quanto o Nilfauleiro foram feiras online para os brasileiros. Teve uma feira nacional, que era para a área de turismo e hotelaria, nós divulgamos essa feira também aqui. E teve feira do Quebec, as empresas do Quebec que vieram ao Brasil no início do ano, nós divulgamos do início, eles vieram praticamente em maio ali, e contrataram mais de 100 profissionais. Isso aí, galera, apenas eventos de recrutamento de empresas e de províncias, né, que organizaram, mostrando claramente que, se você, presta atenção, se você tem as habilidades que o governo necessita, que as empresas necessitam, o Canadá está super aberto para levar esse profissional. as fábricas não irão parar e o déficit de mão de obra, ele é real. E eu vou te mostrar isso aqui nesse vídeo também. Você vai entender por quê que mesmo com reduções em números de imigração, o trabalhador qualificado, o trabalhador que faz diferença hoje no Canadá, ele vai continuar a ser chamado. Tá? Nós vamos mostrar isso para você hoje aqui. Beleza? Então, recado dado em relação à feira de recrutamento que aconteceu no Brasil, bora lá então, já fechar essa tela aqui, bora lá então mostrar para você por quê primeiramente a imigração não vai parar. Há poucos dias atrás, tem nem 60 dias, durante todo o ano de 2024, foram várias mudanças que aconteceram na imigração. Tá? E isso já está tendo até reflexo já, para você ter ideia, com a chegada menor de estudantes internacionais durante todo esse ano. E para os próximos anos, porque ficou praticamente inviável e o governo deixa claro isso, que ele quer que o estudante internacional vá estudar e até retorne para o país. Então, a gente não sabe como isso vai ficar no futuro, mas no momento as regras são essas. O estudante, o conge, ele não pode trabalhar, ele tem que ter muito mais dinheiro para estudar. E tudo isso aí é um contexto bem complexo mesmo e não vamos entrar nesse detalhe, porque nós aqui, falamos em trabalhar no Canadá. Foi dessa forma que eu fui e é dessa forma que o governo sinaliza hoje que as pessoas continuarão chegando. Beleza? Então, bora lá compartilhar com você aqui a tela, onde o ministro, ele fala sobre isso, o ministro do trabalho, juntamente com o ministro de imigração, ele deixa claro como que ficará a imigração daqui para frente. Presta atenção aqui. Acompanha comigo aqui, filha, olha só. 99% do crescimento econômico no Canadá é reliant aos novos para continuar para esse país. Olha só, o que ele diz aqui? Esse é o ministro do trabalho. 99% do crescimento do país depende de recém-chegados continuar vindo para esse país. Full stop. Full stop. Ou seja, ponto final. Não tem como ser diferente em relação a isso. Isso aqui não sou eu que estou falando. É o ministro do trabalho. Olha só. Então isso é uma coisa complexa, por isso que ele e o ministro do trabalho, eles estão arrumando uma forma de balancear aí, tá? Uma abordagem abrangente que eles mapearam. Então isso é uma coisa até 2032, todo o crescimento do país vai ser baseado na chegada de novos imigrantes. Será baseado em recém-chegados que vêm para o país. e agora ele vai falar de um outro setor da economia. Olha só isso aqui. Prestem atenção nisso aqui. 400 mil trabalhadores se aposentarão até 2032. E como eu já falei várias vezes nesse canal, qualificado para o Canadá, gente, não significa ter diploma de nível superior ou super isso ou super estudado ou só conhecimento intelectual, não. Trabalhador qualificado são pessoas que têm algumas habilidades que contribuem para o crescimento do país, tá? Depois eu vou dar mais alguns exemplos aqui. Fica comigo aí. É um tsunami que está acontecendo. Não tem volta isso aqui, ó. E com a construção que eles estão fazendo, né? E com o que eles querem alcançar. Olha isso. presta atenção. Ou seja, além dos 400 mil que irão aposentar, eles irão precisar de 300 mil novos trabalhadores qualificados. Ou seja, eu estou aqui, galera, são 700 mil novas pessoas que o Canadá irá precisar para ocupar esses postos de trabalho, tá? Você pode ver que nós temos um desafio de garantir de que nós temos enough pessoas com as habilidades para obter o direito de treinamento, para adicionar os trabalhos que são necessários. ele fala, então eles têm que ter certeza que eles vão ter as pessoas certas, com as habilidades certas para preencher as vagas, para preencher o que as empresas, as indústrias, né? Elas demandam. Então, essa mudança toda que está acontecendo, ela tem a ver com isso também. porque o Canadá, ele recebeu muitas pessoas, porém, mesmo que algumas pessoas não gostem do que eu vou falar aqui, principalmente pessoas que foram estudando de vários outros países, não digo nem em relação aos brasileiros, não, foi uma demanda muito grande de estudantes de uma certa nacionalidade que inflou realmente o país, só que essas pessoas elas não têm as habilidades profissionais que o Canadá necessita. Elas poderiam ter? Poderiam, só que elas também não querem fazer esse tipo de trabalho. E aí gerou o quê? gerou essa falta de trabalhadores em áreas essenciais que estão relacionadas também com a chegada de muitas pessoas, né? Por exemplo, a área de construção é uma área que precisa de muita mão de obra, já precisava, e com essa chegada exagerada de uma certa categoria, de certo grupo de pessoas, ficou realmente mais difícil ainda e com menos moradias disponíveis. Isso realmente gerou um desconforto tanto para o governo quanto para a população canadense, gerou um aumento dos preços de aluguel também. Tudo isso aí você consegue perceber que faz realmente sentido essas mudanças e essas alterações e mostra mais uma vez claro que você precisa de trazer, Canadá, as pessoas que o país necessita. Quer trazer imigrante? Vai trazer imigrante, bem claro aqui, para executar trabalhos que os canadenses não querem fazer para executar trabalho, que não tem também canadenses suficiente para fazer essa atividade. crescer o país e é por isso que o Ministério do Trabalho está trabalhando tão perto de uma vez e nós temos rompido os silos entre as nossas ministras para que a imigração e o mercado de trabalho sejam muito muito perto. E aí ele fala que foi por isso que o Ministério do Trabalho juntamente com o Ministério da Imigração quebrou ali os silos para se aproximar, as barreiras para se aproximar, para trabalharem juntos para resolver isso aí. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, é uma fala do Ministro do Trabalho canadense. Não sou eu que falei, isso aqui está disponível na internet. Então, isso aqui mostra, claro, até 2032, todo o crescimento vai depender da imigração. Bora continuar aqui, então, comigo? Olha só, voltando aqui, além desse pronunciamento, há poucos dias atrás, o ministro, o primeiro-ministro do Canadá, o Trudeau, ele também, ele falou um pronunciamento sobre isso, sobre essas mudanças, sobre os estudantes, sobre tudo isso que está acontecendo aí. Quero pegar um trecho aqui também que vai trazer clareza para você em relação a isso que ele falou. Olha só, peraí. Olha só, aqui é o primeiro-ministro, o Justin Trudeau, ele falando aqui, o plano de imigração para o Canadá para frente é, preste atenção, o plano de imigração é direto para diminuir o número de novos imigrantes vindo para o Canadá. Diminuir o número de novos imigrantes indo para o Canadá. Mas preste atenção agora. Diminuir o número de novos imigrantes vindo para o Canadá. Olha o resto. Ambos temporários e permanentes. Olha mais. nós estamos priorizando residentes permanentes com habilidades que nós precisamos. Ele não fala que vai acabar, ele não fala que vai parar, ele fala que vai diminuir o número de residentes temporários e residentes permanentes, mas qual é esse número que ele vai diminuir? Vai diminuir o número de pessoas que não têm as habilidades que o Canadá necessita. Vamos continuar. Olha só, ele falou aqui, vou voltar aqui um pouquinho para você ver. Vamos priorizar a chegada de novos residentes permanentes. Quais serão esses novos residentes? Trabalhadores da área da saúde, aqui ó, rapidinho, estou falando rápido aqui ó, ó, como healthcare workers para os nossos hospitais, trabalhadores da área da saúde para os nossos hospitais, trabalhadores na construção que irão construir mais moradias. E os trabalhadores temporários que já estão no Canadá, olha isso aqui ó, alguns irão aplicar para ficar no Canadá como residente permanente, desde que eles já estão aqui trabalhando estabilizados na cidade, olha só, no país, e a pressão que é adicionada nas comunidades é muito baixa, porque ele já está inserido na comunidade e ele já está trabalhando, ou eles irão sair do país reduzindo a nossa população. Então, quem está no Canadá trabalhando principalmente, as chances de continuar serão altíssimas, porque já estão inseridos no mercado de trabalho, não estão colocando pressão no sistema e realmente estão contribuindo para o crescimento do país. Quem não estiver trabalhando que, mais uma vez, vou falar que estudantes, muitos estudantes, provavelmente, não irão ter a possibilidade de se tornar residente permanente, vai reduzir a população do Canadá. pessoal, não tem enrolação, tá? Aqui fica muito claro qual é o posicionamento do ministro do trabalho e do ministro, do primeiro ministro Just Trudeau. Tudo está acontecendo agora, a gente sabe que tem muitas coisas envolvidas, tem eleição no próximo ano no Canadá, então, é muita conversa também relacionada a essa parte política, mas, realmente, é uma necessidade os ajustes que foram feitos. E, mais uma vez, eles deixam claro que o trabalhador que tem as habilidades necessárias irá continuar sendo bem-vindo no Canadá. É necessidade. Tanto é que as empresas estão vindo no Brasil, né? Se fosse, gente, tão simples assim, se tivesse tanta gente sobrando para trabalhar no Canadá com a mão de obra que eles estão precisando, eles não estariam vindo aqui no Brasil, não estariam vindo na Colômbia, né? O mercado latino-americano também está se tornando muito forte aí, outras opções, né? A própria empresa, né? Que vem muito aqui no Brasil, lá do Atlântico Canadense, não estaria buscando esses profissionais. Eu recebi mensagem aqui de gente que recebeu oferta de trabalho como mecânico de manutenção nesses últimos dias lá no Quebec, né? Fora da feira, para você ter uma ideia. Então, são profissões que, realmente, o Canadá precisa muito. Eu vou dar uma palhinha para vocês rapidinho aqui também dessas profissões baseadas no que o governo falou para você se programar para frente aí, beleza? Bora continuar aqui, então? Aproveita aí, tá? Já esmaga o botão do like se você está gostando desse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá. Estou vendo ali um pombo ali, o Jubileu já já vai lá bocar. O Jubileu, o cachorro que tem aqui na casa da minha sogra, eu estou no Brasil e estamos praticamente quase retornando para o Canadá no invés de a hora de voltar para casa, filhão. Então, mais um aqui, quero compartilhar uma outra coisa com vocês muito importante, tá? O Canadá, ele continua necessitando desses trabalhadores, uma prova, é isso que eu mostrei para vocês aqui, ou quero compartilhar uma outra matéria que eu vi aqui, que mostra claramente também que o Canadá, ele precisa de trabalhadores, ó, third age of skilled trade people is hitting all Canadians in the pocketbook, economista safe. Ou seja, os economistas disseram que a falta de trabalhadores qualificados de trade, né, que são essas profissões relacionadas a habilidades manuais, elas atingem, gente, é isso aqui que eu quero falar, todos os canadenses, tá? Ou seja, em todos os locais também do Canadá, seja em British Columbia, em uma, deixa eu ver se eu estou aparecendo aqui para vocês. Como eu falei, vai ter pouca edição aqui, tá? Vou até voltar aqui, vou ficar maiorzinha aqui com essa carinha meio gordinha minha aqui. Seja para, seja na província de British Columbia ou seja na província de Nova Scotia, que são dois extremos do Canadá, costa leste e oeste, todas as áreas de trade, todos os profissionais de trade, eles têm oportunidade. Então, é aquilo que eu sempre falo, gente, não foque apenas em uma região, não fique esperando uma oportunidade de aparecer, vá atrás, procure saber tudo o que está acontecendo, beleza? Então, isso aqui é informações que mostram claramente que o governo canadense, ele está trabalhando para resolver esses problemas aqui, falta de trabalhadores qualificados, é isso que vai fazer a diferença para o país voltar a crescer, continuar crescendo, ok? Segundo ponto que eu quero mostrar aqui para vocês é em relação, deixa eu abrir aqui mais uma tela aqui, olha só isso aqui, nessa parte aqui, esse é o site oficial do governo canadense, tá? A imigração vai estar focada até 2027, 62% dos residentes permanentes que serão admitidos, eles serão para setores estáveis, tá? Como saúde e trades, então, é outra sinalização, está começando o seu projeto Canadá agora? Foque nos setores que o Canadá está necessitando, ele marca aqui cinco áreas, cinco setores que eu vou compartilhar com vocês na próxima tela aqui, tá? Então, 62% dos residentes permanentes, eles querem que sejam na área de saúde e de trade, ok? 24% vai ser reunificação familiar, com a outra parte, aqui ele não fala em percentual, mas ele vai continuar também dando atenção para os refugiados, para as minorias e para as pessoas que, digamos assim, são perseguidas, beleza? E uma outra coisa interessante aqui que a gente já vem batendo, isso aqui, ele quer aumentar o número de falantes franceses fora do Quebec, nós fizemos um aulão com o professor Lau Abed e falando sobre isso, como que o francês hoje, ele pode ser um diferencial para você chegar no Canadá, ele quer trazer nos próximos anos, 8,5% dos falantes, dos imigrantes que falam francês, eles querem trazer 9,5% do que fala francês em 2026 e 10% em 2027, então, quando todo mundo está indo só para o inglês, quem falar francês realmente vai abrir uma segunda via, uma segunda oportunidade aqui, para conseguir ir para o Canadá e imigrar posteriormente, tá? Então, três coisas importantes aqui, setor de saúde, setor de trade até 2027, estamos em 2024, 24% reunificação familiar, as minorias, vai continuar tendo um percentual aí para os refugiados das minorias, e vai também focar no francês, 10% das pessoas que irão chegar lá, eles querem levar pessoas que falam francês, então, você tem que se preparar para isso, tem que entender isso aí para você fazer um planejamento estratégico para conseguir morar no Canadá. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é essa daqui, os setores que o Canadá realmente vai focar para trazer imigrante, aqui ele fala aqui, falantes de francês, igual eu falei anteriormente, profissionais da saúde, profissionais da área de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, trade occupation, transporte occupation, agricultura. Eu posso falar que a maioria dos brasileiros que estão com esse sonho e querem ir para o Canadá é porque eles buscam uma vida melhor, e eu posso dizer claramente aqui, vários dos nossos seguidores eles têm a possibilidade de aprender francês e ir para o Canadá. Trabalhadores da área da saúde também é um público muito grande que a gente tem que acompanha o nosso canal. Os trends e occupation, a grande maioria da nossa audiência são pessoas que trabalham na indústria, trabalham em fábrica, têm habilidades manuais aí e que realmente, gente, vai fazer muita diferença ir morar no Canadá. Eu falo isso assim, humildemente, baseado na minha experiência aqui no Brasil, baseado na minha situação que eu tinha quando eu fui para o Canadá. É incomparável a vida de um profissional que trabalha no hospital como cuidador de idoso, como técnico de enfermagem, ou um profissional que trabalha na indústria, que trabalha na marcenaria, na carpintaria, soldador. Eu vou falar algumas profissões aqui para vocês. Na área do transporte, nem se fala que é a área de logística, o cara que é material render, o cara que opera em empilhadeira, o cara que dirige carreta, que trabalha com recebimento, como despacho, e na área de agricultura. Pessoal, às vezes, o pessoal da ciência, tecnologia, engenharia, eles não irão encontrar, por causa de situações financeiras, tanta diferença no Canadá. Mas acredite, a grande maioria, o povão mesmo, igual eu, vai sim, tem uma vida muito diferente, vai conseguir aproveitar e ter uma qualidade de vida que, infelizmente, não teríamos aqui no Brasil. Porque se a gente tivesse, a gente não sairia daqui. Essa que é a grande verdade. Então, essas seis áreas aqui, se você fala francês, trabalha com a saúde, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, temos engenheiros aqui também que foram na feira do Quebec Internet e já estão lá. Então, talvez o caso dele não era só financeiro, ele buscava outras coisas. Área de trade, transporte e agricultura. agricultura. Então, essas áreas aqui são as áreas da vez. Se você focar nisso aqui, eu falei 2032, certo? Agora eu vou trazer uma outra coisa para você. Até 2032, todo o crescimento do Canadá, ele vai depender da imigração, segundo o ministro do trabalho. Ok? Filhão, e agora, a pergunta que não quer calar. Ok. Até 2032, 100% do crescimento vai depender do imigrante. Eu estou em 2024. Galera, vai dar tempo para todo mundo. Não percam essa oportunidade. Eu falei num vídeo que vocês vão ver em breve, isso não irá durar para sempre. Tá? Então, foquem agora. Filhão, vai durar até quando? Vou te mostrar aqui. Segundo o Estatístico do Canadá, até quando a imigração vai ser 100% essencial. A partir de um ano X, a imigração vai estabilizar no Canadá. Acredite. Então, o momento é agora. Vou compartilhar aqui com você para você ver onde e quando isso irá acontecer. Compartilhando a tela com você para você ver até quando vai durar a imigração canadense. Eu vou aumentar aqui a fonte, porque está bem pequenininho. aqui fala o seguinte, olha só. Esse estudo demográfico examinou vários cenários com efeitos diferentes e fala que a partir de 2041 vai estabilizar. E aqui embaixo fala mais. até 2041, a partir de 2041. Tem várias informações aqui, vou deixar esses links aqui também. Aqui, ele fala aqui, de acordo com a referência desse cenário aqui, a participação do mercado de trabalho vai se estabilizar em 65% até 2041. ou seja, gente, faltam 20 anos praticamente de imigração para o Canadá. Porque isso aqui é a data que vai se aposentar praticamente até 2030, vão se aposentar todas as pessoas com 65 anos, que é o baby boomers. Por isso que hoje no Canadá tem 9 milhões de pessoas para se aposentar. Na época da guerra eles fizeram bastante filho, a população cresceu demais por causa da guerra. e o que aconteceu? Agora está faltando esses profissionais, eles estão aposentando. 25 mil motoristas de carreta para se aposentar, para você ter ideia, nos próximos 2, 3 anos no Canadá. Então, até 2030 irão se aposentar toda essa leva dos baby boomers. Mesmo assim, vai continuar precisando de mais pessoas para entrarem no mercado de trabalho. E isso vai acontecer em 2041, que aí vai ter 65% das pessoas trabalhando com idade, em força de trabalho. Então, se você está começando agora, está aí, filhão, não tem desculpa para você falar assim, eu não vou começar agora porque pode ser que amanhã ou depois a imigração para. Não, não tem desculpa, não tem jeito de você inventar isso aí, tá? É uma realidade, está no site do governo carabense, se você quiser fazer acontecer, você vai fazer. E para fechar esse vídeo aqui, eu quero deixar aqui para você também uma informação muito importante, que é um outro conteúdo que eu quero trazer nesse ano de 2025, sobre onde que estão as oportunidades, vocês têm que abrir visão em relação a isso, por favor, abram a mente, porque as oportunidades, elas irão continuar e você tem que ir na direção que a maioria não está indo, tá? Então, vou falar sobre o Atlântico também, o que está acontecendo na região do Atlântico, se vale a pena ou não, vale a pena no sentido assim, né? Será que realmente a mesma coisa de antes, as oportunidades estão do mesmo jeito, né? Com quem que eu estou competindo agora no Atlântico? Mais pessoas já conhecem essa oportunidade? A gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos aí, e agora eu quero compartilhar com você aqui uma outra informação importante, que já é um teaserzinho, já é um samplezinho, como é que fala em português? Já estou até esquecendo como é que fala, uma amostra, tá? Já é uma amostra do que realmente pode acontecer e está acontecendo nos próximos, e será acontecer nos próximos anos aí, essa dica aqui, ó. Então, quero mostrar isso aqui para você, que com essa informação você vai ter um norte também de aonde estão as oportunidades, aonde você deve focar, concentrar as suas forças. Deixa eu aumentar aqui, que está muito pequenininho também a tela. Olha só isso aqui, isso aqui é uma informação lá de Newfoundland, aqui fala o seguinte, Newfoundland é uma das províncias do Canadá que vai continuar com declínio de população a longo termo, tá? Eles fizeram as projeções aqui de 2021 a 2068, então, olha só, aqui fala o seguinte, o cenário mais pessimista, ele mostra que em 2043, a população de Newfoundland vai cair, de 528 mil habitantes para 444 mil, e o governo canadense, ele não quer que isso aconteça, da mesma forma que o Canadá trabalhou para o Atlântico crescer, hoje, eles já estão fazendo medidas para divulgar Newfoundland, tanto é que a própria província de Newfoundland está fazendo eventos de recrutamento online, quem acompanha a gente aí já participou desses eventos. Então, segunda dica, foque onde as oportunidades estão aparecendo, foque onde a maioria das pessoas não estão indo, né? Já falei, Quebec, ainda tem muita oportunidade no interior do Quebec, Newfoundland, Saskatchewan, Manitoba, interior de Alberta, são regiões que realmente você tem que concentrar a sua atenção nesses locais aí, porque é aí que você terá maior chance, menos competitividade, enquanto as pessoas não sabem, né? E não estão olhando esse caminho, é isso que você tem que fazer, beleza? E para fechar agora aqui, eu quero trazer para você alguns exemplos de profissões que fazem parte daqueles cinco setores que eu mostrei anteriormente. Preparado aí? Bora aqui? caneta e papel na mão para você anotar, principalmente você que está começando agora e quer fazer o seu planejamento, tá? Vou colocar aqui, não vou nem dividir a tela, não, vou só falar para vocês aqui, lembra que eu falei que são seis setores? Um setor não é sobre profissões, é sobre quem fala francês, né? Mas tem outros cinco setores que é o setor de saúde, então, médicos, enfermeiros, auxiliados de enfermagem, técnicos de laboratório, farmacêuticos, dentistas, fisioterapeutas, dentistas mais complicados por causa de regulamentações, mas fisioterapeuta pode como auxiliar, terapêuticos ocupacionais paramédicos, área da saúde, área de tecnologia, engenheiro de software, cientista de dados, analista de segurança, cibernética, né? Especialista em inteligência artificial, galera, inteligência artificial é a parada do momento, quem puder entrar nesse mercado aí, lembra que eu falei que é isso que o Canadá ele quer, ele quer pessoas para desenvolver o país, tá? Engenheiros civis, mecânicos, biólogos, químicos, especialistas em TI, arquitetos de sistema, área de trade, que é a grande parte da população brasileira que eu falo realmente, estão com queijo e a faca na mão, é só investir no idioma e se preparar, construir o seu perfil para ser o candidato ideal que é a área que mais tem oportunidade. Exemplos, carpinteiro, eletricista, soldador, encanador, tudo isso teve evento de recrutamento no Brasil, no Brasil, fora as outras diversas possibilidades, você não tem só os eventos presenciais, você tem a chance de conseguir online, igual a maioria, 99% dos nossos seguidores, eles conseguiram uma vaga de emprego no Canadá estando no Brasil ou em outro país, no Japão, na Itália, trabalhando na internet e pesquisando as vagas, então tem uma série de oportunidades, uma série de opções para você tentar conseguir a sua oferta de trabalho estando fora do Canadá. e nem precisa de ser presencial, não precisa de ser uma entrevista presencial. Então, tem várias vagas na área de training, carpinteiro, eletricista, soldador, encanador, operador de máquina pesada, técnico em aquecimento, ventilação, ar condicionado, pintores industriais, trabalhadores em drywall, na área da construção, brick, pedreiro, que trabalha com forma de concreto, todas essas funções aí, montador de estrutura metálica, operador de CNC, gente, são diversas áreas, transporte, motorista de caminhão, operação de empilhadeira, material handler, técnico de manutenção, condutor de transporte público, mecânicos de veículos pesados, pilotos de aeronaves, planejadores de logística, técnicos em transporte, coordenador de tráfego, todas essas são áreas em demanda. A área da agricultura, que também tem muita gente que pode ter essa oportunidade, trabalhador de colheita, gerente de fazenda, técnico em mecanização agrícola, operador de máquinas agrícolas, você lembra da parada do drone agora, você tem que se especializar nisso aí, o mundo está mudando, nós temos que mudar, nós temos que nos adaptar para o futuro também, técnicos em horticultura, trabalhadores em produção de aves, classificadores de alimentos e grãos, trabalhadores de estufas, especialistas em irrigação, essas são uma das profissões aí que o governo canadense, que as empresas canadenses estão necessitando e que irão bombar nos próximos anos aí, espero que realmente esse vídeo tenha ajudado você e deixar um recado final para você que chegou até aqui nesse vídeo. O Canadá está de portas abertas para o profissional ideal, estão abertas as inscrições para o nosso treinamento SOS Empredo no Canadá, lá eu mostro as cinco forças que vão te transformar de um candidato normal para um candidato ideal, candidato que realmente as empresas canadenses estão precisando. Você vai entender sobre o mercado de trabalho, nós vamos destrinchar tudo isso que nós falamos aqui sobre essas áreas aqui para você pesquisar sobre a sua função, ver se você, o que você faz hoje, bate com alguma possibilidade dentro dessas várias profissões. Tem uma lista lá com mais de 100 profissões que o Canadá contratou através de oferta de trabalho, tá? Se a sua profissão é regulamentada ou não, qual a sua opção? Se você for fazer uma transição de carreira, então tudo que envolve o mercado de trabalho, qual região tem mais vaga relacionada ao que você faz hoje ou qual região tem mais vagas e qual que é a projeção dessas vagas para os próximos anos em províncias específicas, tá? Então o mercado de trabalho, ele é a chave de tudo para você começar. Antes de aprender inglês, antes de aprender francês, é o mercado de trabalho que é através dele que você vai direcionar os seus esforços para aprender inglês ou francês. talvez vai ter mais oportunidade no francês, talvez no inglês. Então o mercado de trabalho é a primeira força. O DNA campeão que é você trabalhar a sua mentalidade e trabalhar coisas intrínsecas, né? Trabalhar as suas habilidades, saber quais são as suas habilidades técnicas, saber quais são as suas habilidades comportamentais, o diferencial que você tem que pode agregar e fazer você ser realmente um candidato diferenciado para aquela empresa. Você vai aprender a traçar as suas metas, né? e fazendo ali passo a passo para ir avançando no projeto Canadá. Depois tem o mapa da candidatura que você entender dos requisitos. Muita gente se perde dos requisitos. Afinal, vou fazer um curso de negócio tal para mim conseguir uma ferra de trabalho. Não é assim que funciona. Então a gente tem na terceira força que é o mapa da candidatura tudo o que você precisa para se tornar o candidato pronto. Está ali com toda a documentação necessária. Os requisitos que as empresas exigem, que o governo também exige. a gente apresenta para vocês ali carta de referência, como fazer, carta campeã. A minha carta que eu fiz que eu apresentei. Muita gente fica inventando muita coisa. Não. Esse treinamento é um treinamento prático direto ao ponto que vai te transformar no candidato ideal. A quarta força que é a preparação da sua documentação para você se candidatar. É a chave mestra. É o que vai chamar a atenção dos empregadores e tornar você um cara diferenciado. Opa! Esse material aqui desse cara é bom. esse profissional aqui tem tudo o que eu preciso. Eu vou chamar esse rapaz para a entrevista. Então, a quarta força é você produzir o seu resumente, sua cover letter, o seu LinkedIn, que é uma ferramenta super importante que a maioria das pessoas não utiliza. O brasileiro não tem o hábito e não sabe como fazer isso de maneira profissional e gerar resultados, se conectar, fazer network. Então, tudo isso é muito importante na quarta força. E a quinta força é o portal de oportunidades, que eu sempre falo. as pessoas ficam às vezes esperando através de uma única empresa. Ah, porque essa empresa não me deu uma vaga. Gente, 99% não vão através dessa única empresa que vem no Brasil. Você tem dezenas de possibilidades, tem centenas e milhares de empresas precisando dos mesmos profissionais em todo o Canadá. Então, o portal de oportunidades é onde nós mostramos todas as vias possíveis para você aplicar para as vagas de trabalho. Além disso, a gente tem mentorias em grupo, onde eu reúno com vocês aí e vou estar sempre trazendo atualizações de tudo que estiver acontecendo relacionado ao mercado de trabalho. Nosso treinamento é para você que sabe que o meu caminho é através da oferta de trabalho. Eu quero chegar no Canadá contratado legalmente. Então, você entra para dentro do SOS que você vai deixar de ser um candidato normal e se tornar o candidato ideal. você precisa executar o que a gente propõe ali que você realmente vai avançar e triplicar, quadruplicar as suas chances de conseguir uma oferta de trabalho. Clique aqui abaixo aqui. Deixei para falar isso no final porque é realmente quem está focado e está até aqui nesse momento. Então, essa turma está muito especial e é a melhor condição. Ano que vem não terá essa condição novamente. Não será esse valor. o valor vai subir porque foi realmente promocional isso aí. Vou deixar o link na descrição para você cair para dentro e caminhar comigo. A aula inaugural já é na próxima semana e eu quero ver todos vocês lá no Zoom ver a carinha de vocês para a gente trocar ideia. E tem a comunidade do Fala Filhão lá fechada. Comunidade onde eu estou presente a Claudinha está presente para tirar a sua dúvida e você vai estar conectado mais importante com pessoas que estão no mesmo objetivo com a mesma energia que você. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E mais uma vez, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Se já é inscrito, já sabe, esmarca o botão do like. Clique aqui na descrição. Cai para dentro do SOS que eu não vou parar enquanto você não chegar lá no Canadá. Deus abençoe você. Como sempre, um abraço. e aí e aí e aí